Bom dia! Olha com quem estamos hoje! Butter! Lipônico! 10 da manhã, tomando o café da manhã na padaria As meninas vieram Jade Maria, Maria Augusta E você, qual a sua declaração a fazer? Hoje? Não! Paixão! É grama! Grama, grama! Olha que delícia! De sozinha ela olha! Ele não quer pôr a piscina, ele quer pôr a banha Tem Lolo, tem piscina do Lolo, Waldinho do Lolo Ai que gostoso Lolo! Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr Tô quase dormindo Ficou ótimo amiga! Ótimo! Vamos correr, vamos correr, vamos correr Olha que paixão! Vamos correr, vamos correr, vamos correr Quer ir sozinho, filho? Olha que paixão! Vem! 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 Não! Vem! Vem! Eu vou falar com a mamãe, não é? Eu tenho 5 mil fotos, só que o problema é que tem fotos de outros... Outros? Mark, como você explica isso? Outros? O paixão vem pra derrota hoje. É isso que vai acontecer. O meu pensamento só tá no embate. Eu não pense mais nada. Mas tem que explicar, a galera não vai entender o que é embate. Embate do pingue-pongue, gente. Vocês sabem o que a gente tá falando. Ele só quer saber de duas coisas. Tênis de mesa e Diomio, top. Diomio, isso é verdade. Mas hoje, fim de semana, relaxar, descansar a cabeça. Segunda-feira tem sorvete! O que você quer? O que você quer? É um paixazão. Olha, ele adora. Uma super dica aí pras mamães que não sabem que tipo de boia comprar. Gente, vale muito a pena comprar essas boias assim, ó. Ele adora o Henrique. Ele tem um colete também que, pra poder nadar, ele prefere ainda essa aqui, por enquanto. né, Henrique? Né, Henrique? Ai, que sono! É, uma dica é deixar a aguinha quentinha no sol, né Filo? Aquele tava, acho que tem que agarar energia agora, né Henrique? Aquele tá muito limitado. É. É verdade, o ponto negativo é isso mesmo. Que essa boia, ela fica limitada, não sai da posição. É bom, às vezes é bom sair, né Henrique? Só que vamos pôr mais pra cá, né? É, melhor. Gente, tô tomando um sol delicioso aqui. O pai subiu, foi colocar o Henrique pra dormir. E aí a gente vai comer alguma coisa. Eles vão descer pra jogar pingue-pongue e a gente vai ficar aqui no sol delícia. Hoje o dia tá muito gostoso, então. Quem acordou, né? Jogou a pita no chão? Você jogou a pita no chão? Gente, o pessoal, o Henrique pessoal, o Gui e o Marcelo ainda estão jogando pingue-pongue lá embaixo, desde as três e pouco. São seis, a gente vai sair pra jantar hoje. No Baby Beef, que é uma churrascaria que faz tipo assim. Acho que eu fui no Baby Beef com o Guilherme, sei lá, umas duas vezes em nove anos, sabe? E agora eu vou descer com o Henrique lá embaixo pra levar meu papai, porque ele acabou de cuidar. Mas quanto tempo ele tá falando pro Guilherme? Um dia. Vai lá, pai. Não. Jade. Por quê? Por quê, Henrique? Henrique, vamos jantar? Tem que comer. Porque tem que comer. Vamos? Vamos. Jantar. Passar com as cachorras. Passar com as cachorras, vamos? Henrique. Henrique, vamos? Passar com as cachorras? Henrique. Tava começando aquela hora. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nós temos que comer. Porque tem que se alimentar. Porque nós tem que ficar forte. Porque você tem que fazer tudo isso. Vamos comer tudo, tá bom? Henrique. Vamos comer? Henrique, vamos tomar banho. Henrique, vamos dormir? Vamos, Henrique. Vamos jogar ping pong? Henrique? Por quê? O que você tá fazendo? Por quê? Vamos passear? Vamos brincar? Ponto, mamãe e papás. De sandalinha. O que você quer, meu bem? O que você quer? Papai? Estou com fume. Uma das mais complexas. Olha isso, gente. Nossa, é verdade. Gigante. Ah, eu já vi uma maior no Monalisa. Lá no Paraguai. Olha a mesa nossa ali. Olha aqui o primeiro round. Olha o prato da DG. Vai arrebentar. É bonito, hein? É bonito. Olha aqui a montanela de búfala. Que gostoso Henrique. O que é esse? Ah, entendi. Deixa eu ver o que você quer. O que você quer? Henrique ama suco de melancia. E a mamãe pede pra ele. Eu também adoro, mas ele ama mais. Ele ama, né? Vai comer com azeite? O que você quer? O gelo? Ele quer o gelo, pai. Olha aqui. O gelo é muito gelado, filho. Põe, amor. O gelo é muito gelado. Ah, você quer me servir. Põe aqui, então. Pera. Põe aqui. Ai, que meu amor. Que fofo. Meu Deus. Você jogou aqui, mas você não pegou, gente. Vamos ver o arroz feijão aqui, olha. Comendo tudo, com carninha, cenourinha. Ih, gostoso. Tá gostoso? Meu, é muito foda. Porque é do palhaço, né? E olha, olha quem faz... Miro, quem faz tempo que aparece aqui, Miro. Vai bater uma bilheteria de 40 anos do exorcismo. Olha o prato. É o melhor filme de terror de todos os tempos. Obrigada. Vou sair e ele vai me olhar, ó. Vou pra lá e ele vai me olhar. A gente vai querer o começo primeiro. Obrigada. Que maluquinha. Não, não, não. 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 Meu Deus. Vai contigo? Hein? Vai contigo? Vai contigo? Vai contigo? Desculpem falar baixo. Eu sei que vocês falam que eu falo alto, às vezes eu falo baixo, mas... É que o Henrique tá dormindo e como o quarto aqui do lado eu não quero ficar falando alto pra acordar, sabe? Mas é isso. A gente chega em casa. Agora a gente vai dormir, tira essa maquiagem. Uuuuh. Ai, que delícia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. De passar o dia com a gente. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Deixem um like. Me sigam no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau.